Olá, esse é um vídeo da série Vocabulary Tip e hoje eu vou te ensinar uma palavra muito legal Skyscraper, skyscraper, skyscraper é arranha-céu Like a skyscraper Look at all those skyscrapers Olha todos aqueles arranha-céus Essa é a minha Vocabulary Tip de hoje Anote ela aí e study hard Gostou desse videozinho? Thumbs up, dá aquele like e compartilha See you!